E os deputados regressam ao debate parlamentar no dia 11 e a bancada do MPD vai ter um novo líder. Celso Ribeiro foi eleito nesta quarta-feira para substituir Paulo Veiga, que pediu a sua demissão. Celso Ribeiro assume a liderança do grupo parlamentar com a missão de defender os eleitores e promover o diálogo interno no partido. O novo grupo parlamentar do MPD, agora liderado por Celso Ribeiro, tem como propósito dar continuidade ao trabalho que vinha sendo executado por Paulo Veiga, que conseguiu, segundo Celso Ribeiro, um diálogo entre o Parlamento e comunicar à nação cabo-verdiana os ganhos da governação e, juntamente com o Governo, ultrapassar as dificuldades para que se consiga o bem-estar da população cabo-verdiana e, sobretudo, implementar os programas sobre a liderança de Ulisses Correia e Silva. Antes de tudo, queria também agradecer a disponibilidade dos colegas em aceitar este, em integrar essa nova equipa para o novo desafio. Nós sabemos que temos dois grandes desafios, a curto e médio prazo. As eleições autárquicas que já estão à porta e também as eleições legislativas. Dizer que é o nosso propósito reforçar a articulação entre o Governo e o grupo parlamentar, por forma a garantir as respostas aos problemas e aos desafios da nação cabo-verdiana, tendo como foco o bem-estar da própria população. A nossa liderança vai centrar, sobretudo, num diálogo contínuo. Ter porta-voz da população cabo-verdiana que nos elegeu. E aproveito aqui, em nome do novo grupo parlamentar, para agradecer o trabalho árduo e produtivo que o anterior líder fez e dizer que é o nosso propósito dar continuidade a este brilhante trabalho que o anterior liderança sobre o doutor Paulo Veiga. E nós queremos deixar aqui bem claro que o nosso desafio é, e continua a ser, o bem-estar da população cabo-verdiana. E o nosso foco continua a ser, contribuir com o diálogo franco, com todas as forças políticas, com o Governo, por forma a continuamos a materializar o programa que foi sufragado nas eleições de 2021, para que em 2026 mereçamos de novo a confiança da população cabo-verdiana. O objetivo do novo grupo parlamentar do MPDE é também dar continuidade ao diálogo constante com todas as forças, as empresas privadas, públicas e o Governo, para que o país continue a crescer e para que se possa diminuir a pobreza extrema. De tal forma que continuamos a diminuir a pobreza extrema, continuamos a diminuir a pobreza absoluta e ter as condições para que tenhamos uma população que daqui a 2026 conseguimos cumprir os objetivos propostos, nomeadamente o aumento contínuo do salário mínimo, o aumento do salário médio e, consequentemente, a resolução dos problemas candentes da nossa sociedade. O meu nome foi submetido pelo Presidente do Partido e agradecer a confiança do Sr. Presidente do Partido à Comissão Política, que unanimemente aceitaram o meu nome. Nós temos assuntos extremamente importantes, nomeadamente os órgãos externos, nós temos a tão falar a revisão da Constituição, o Código Eleitoral, portanto, temos assuntos fundamentais para o país e é só num espírito aberto e num diálogo de todos e numa harmonia constante, é esse espírito que nós queremos entrar logo no dia 11 e nós queremos contar com todos para o bem da nação cabaveriana. A nova direção do Grupo Parlamentar do MPD foi eleita na manhã desta quarta-feira.